A energia nuclear no Brasil, que iniciou então nos anos 50, tendo um período conturbado de desenvolvimento durante a ditadura militar e a aquisição de um reator que levou, virou, foi o vagalume, por ser uma piada que produzia muito pouca eletricidade, comparado com o investimento que foi feito, mas isso é produto, sobretudo, de mau manuseio dos recursos e da falta de informação técnica na época e também por o Brasil não estar trabalhando propriamente com a agência internacional que promove o apoio e a tutela desses projetos. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é a autarquia brasileira responsável por todo e qualquer processo envolvendo material radiológico, desde os recursos naturais, a sua exploração e a sua aplicação. A Nucleabras, ela virou as indústrias nucleares brasileiras e a empresa que no Brasil é responsável pela exploração da energia nuclear. No Brasil nós temos dois reatores ativos, com um projeto de um terceiro, que foi iniciado, mas que se encontra em pausa. Os dois reatores atuais, que seriam Angra 1 e Angra 2, produzem 3% da energia consumida no Brasil, mas, se não me engano, contribui com mais de 30% da energia do estado do Rio de Janeiro. E com a consolidação de Angra 3, essa quantidade vai praticamente dobrar, pois a tecnologia para Angra 3 vai produzir o dobro quase da energia produzida em Angra 2 e quase o triplo de Angra 1. O primeiro reator começou a operar em 82, mas efetivamente isso é mentira, porque levou ainda muito tempo, supostamente em 86, teria entrado em operação, mas foi sempre uma ativa desativa e muitos problemas ao longo do desenvolvimento de Angra 1. Ela produz hoje em dia 640 megawatts elétricos, enquanto a Angra 2 produz o dobro. E Angra 3, embora esteja previsto para 1.400 megawatts, a previsão é para chegar, na verdade, a mais de 2.000. Quando nós falamos de megawatts elétricos, é diferente, porque equivale àquele 1 terço da energia que é extraída, porque depois ainda se poderia dizer que produz mais 2.700 megawatts de energia térmica. Aqui é uma foto das instalações de Angra, no Rio, e a Eletrobras, a Eletronuclear, que é a empresa da nacional, responsável pelo desenvolvimento da eletricidade e da energia nuclear. E o Brasil teve, durante o governo Lula, a proposta do Plano Nacional de Energia, que seria o TNE 2030, que preveria para o Brasil a construção de mais quatro, se não me engano, mais quatro usinas nucleares, para conseguir suprir a demanda energética. A propósito, eu não mencionei, mas a demanda energética no Brasil, nos últimos 20 anos, quase que dobrou. A demanda energética per capita, ou seja, uma pessoa, hoje em dia, consome quase o dobro da eletricidade que consumia nos anos 90. Bom, a energia nuclear no Brasil inicia com a mineração. Nós somos, o que nós podemos dizer, um país autossuficiente a nível de recursos para a energia nuclear. Pois o Brasil, hoje em dia, tem a mineração. Temos três minas que são oficializadas. Uma delas saiu de operação há alguns anos, tendo, hoje em dia, a única mina de urânio que opera no Brasil, na Bahia, e gera aproximadamente 250 mil toneladas de urânio. Para além disso, nós desenvolvemos a tecnologia de enriquecimento. Antes, o urânio deveria ser enviado para fora do país, para os Estados Unidos ou para a França, para ser enriquecido, produzido combustível e depois enviado para o Brasil. Isso encarece muito a produção de eletricidade. No entanto, hoje em dia, nós temos o complexo de resende, onde, em resende, além de enriquecer, eles fabricam os paletes de combustível, ou seja, eles fabricam as pastilhas e produzem aqueles canos, que são os canos de zircônio, que são preenchidos com pastilhas de urânio. Isso é o combustível nuclear. E nós temos completa capacidade de suprir as usinas que existem, ainda mais quatro. Por isso, vem o plano de investir no crescimento do campo. Bom, a gestão dos resíduos adiativos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, também é responsável pela gestão. E tem uma legislação mais recente, que seria a de 2001, que prevê todo o mecanismo disso. No caso de Angra 1 e Angra 2, os resíduos são tratados e depositados no local. Enquanto nos reatores de pesquisa, o Brasil tem quatro reatores de pesquisa e está produzindo um novo, que vai ser um multitasko, um reator modelo, que vai tornar o Brasil também autossuficiente a nível de produção de material para a indústria e para a radiofármacos. A Comissão Nacional também coordena todo o tipo de pesquisa e desenvolvimento a nível da tecnologia nuclear, desde o desenvolvimento de reatores, como no caso nós estamos desenvolvendo um reator em cooperação com a Argentina, um reator nuclear para um submarino. E para além disso, há muita pesquisa a nível de radiofármacos e de aplicações a nível de meio ambiente, como traçadores ambientais. E um outro organismo seria o Centro Tecnológico da Marinha, que também tem um papel importante nisso. Tudo acaba caindo nas mãos do governo como tem que ser. E um outro organismo seria o Centro Tecnológico da Marinha. Um outro organismo seria o Centro Tecnológico da Marinha.